Paz, Deus, povo lindo! A irmã que fez, né, ontem, foi por aí que vocês vão encontrar, a introdução dos hinos difíceis, né? Mas ela esqueceu que as irmãs que estão estudando há pouco tempo precisam das introduções dos hinos fáceis. Então, vamos começar a estudar algumas introduções de hinos fáceis, né? Vamos lá! Dois, meia, dois. É facinho, tá bom? Vamos lá! Um, dois, três, no quarto tempo a gente entra. Só a introdução. Um, dois, três. Dica! Coloca o pedal de expressão na altura que você quer. Pronto! E dá a introdução aí. Tem nota que a minha voz não pega, que esse Ré baixo aqui eu não consigo pegar. Então, sai um Ré, horroroso. Tá bom? Então, perdoe. Colocou o pedal de expressão na altura? Mão na posição. Vamos lá! Um, dois, três, no quarto a gente entra. Um, dois, três. Ré, Ré, Bi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Bi, Bi, Ré. E abaixa o finalzinho. Mas quem não tem facilidade de abaixar o pedal, treine em casa, tá bom? Porque aí talvez você tá tocando na igreja e você abaixa muito o pedal. Quando você vai dar a próxima introdução, a introdução começa assim. Ninguém nem escuta a primeira nota e aí fica estranho. Tá bom? Então, pedal de expressão na posição correta e dá a introdução bonitinha. Não esquece de falar o nome da nota. Introdução do hino 39. Vou contar um, dois, no três a gente entra. Falando o nome da nota, pedal de expressão na posição. Vai lá. Um, dois. Fala, sol, la, sol, fa. Fala, do, do, si, ve. Fala, si, ve, si, ve, do,la, sol. Tá bom? Passo, bala, sol, fa, bala, todo, sila, bala, si, ve, sila, no passo. Introdução do hino 49, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 1 a gente entra. Pedal de expressão na posição, tá? Dá uma testadinha pra ver se tá na altura que você quer. Quando for na igreja, gente, pra vocês não ficarem muito preocupados, mas se vocês aprenderem a treinar, vocês vão acostumar. Você pega bem baixinho e aumenta, aí vocês tiram o dedo. Aí vocês aumentam, aí quero um pouquinho mais alto. Aumenta só um pouquinho o pedal, aí vai sair uma introdução boa. Porque se vocês fazerem assim alto, vai chamar atenção, né? Então começa bem baixinho pra ver a altura do órgão. Aí para, sobe mais um pouquinho o pé, sobe não, abaixa mais um pouquinho o pé, aí você vai ver mais ou menos que vai estar na altura. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hino muito bom pra tocar no ensaio, viu? De novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vamos lá. Um hino bom pra fazer a introdução. Primeiro, vamos lá? Lá, si, mi, lá, bemol. Sentou no banco, olhou lá, si, mi, lá, bemol. Mão na posição, pedal de expressão na altura que você quer. Vou contar 1, 2, 3, 4, no 1 a gente entra. Mão na posição é o quê? Dedo 2 no sol, dedo 1 e 3 no mi, si. Tudo isso ajuda. 1, 2, 3, 4. Respira. Sol, 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 si, si, mi, lá, lá, sol. Respira. Do, 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 si, sol, 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 fa, fa, fa. Corta. De novo. Nada de começar a introdução baixa. Tá? Começam lá. Feio. A introdução começa na altura correta. Ah, mas se eu errar, errou. O que que tem? Pronto. Próximo hino, o 2, ele é uma introdução fácil. Vamos lá? Vou contar 1, 2, 3, no 4 a gente entra. Mão na posição, altura do pedal. 1, 2, 3. Sol, 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 fa. Mi, mi, do, si, la, sol. De novo. Sol, 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 la, sol, sol, fa, mi, mi, do, si, la, sol. Repete quantas vezes for necessário. Gente, o hino 3, ele tem uma introdução fácil. Inclusive, esse hino, quem quiser pegar pra estudar, o espetagrama dele é tudo repetido. Tá bom? Só o coro que muda um pouquinho, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o pentagrama. Um, dois, três. Primeiro, segundo, o terceiro, o pentagrama é tudo igual. Vamos lá, no hino 3, eu vou contar um, dois, três, quatro. No um, a gente entra, faz sustenido. Mão na posição, olha lá, na frente, faz sustenido. Vamos lá. Pedal de expressão na altura correta. Um, dois, três, quatro. Sol, sol, si, sol, 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 lá, 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 si, sol. Respira. do, 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 si, 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 lá, 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 sol. De novo. Sol, sol, si, sol, 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 lá, 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 si, sol. Respira. Ló, dó, dó, si, 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 lá, 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 sol. Lembrando que naquela vírgula a mão de cima respira, a mão de baixo continua quando tocando. Então você vai fazer o que lá no final da primeira? Na primeira vírgula lá, ó. Você vai fazer sol, corta a vírgula e o fá. Continua tocando, a mão de baixo não para. Só a mão de cima que você corta. Tá bom? Esse fázinho aí tem que... A mão de cima corta e a mão de baixo. Só que não é um tempão. É um tempinho bem curto, ó. Que na verdade é mais curto ainda. Essa vírgula na hora que você respira na mão de cima ela é mais curta. Ela não vale um tempo. Metade dessa colchinha aí, viu? O hino quatro é um hino não muito fácil. Mas se você treinar, fica um hino maravilhoso. Mão na posição. Olha lá pra frente. Si, mi, lá e ré bemol. Tá? É muito importante você decorar. Si, mi, lá e ré bemol. Mão na posição. Pé na posição correta aqui. Respira. Lá, mi, lá, si, lá, lá e ré bemol. É novo? Do, do, si, si, do, do, si. Lá, mi, lá, si, lá, lá e ré bemol. Tá? Quando eu vou fazer esse penúltimo pentagrama da mão esquerda, você tá aqui, ó. Lá, lá. Tá vendo? Aí você vai pegar lá e mi. Vai descer o dedinho aqui, ó. Pega aqui. Volta de novo pro lá. E sobe com o mi, mi. Tá bom? Não vai nem tirar a mão do lugar, ó. Lá, lá. Lá, 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 mi. Sol, mi. Lá, mi, si, si. Tá bom? A mão nem sai pro lugar e o dedo continua segurando no mi. Só vai cair aqui. Daqui do lá vai cair pro sol e eu vou pular de novo. O hino 5 também, a introdução dele é bem fácil. Tá bom? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entra no 1. Vamos lá? Mão na posição. Si, mi, lá, ré bemol. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi, 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 do, mi, lá, si, do, mi. Lá, sol, 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 lá, si, lá. Mi. De novo. Mi, 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 do, mi, lá, si, do, mi. Respira. Lá, lá, sol, 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 lá, si, lá, mi. Que feio o irmão errando, né? Mas é que eu tô acostumada a dar a introdução um pouco mais rápido. Então a minha mão vai, a mão esquerda vai e a mão direita fica. Então tem esse probleminha aí. Mas mínima coisa. Vamos de novo? Mi, 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 do, mi, lá, si, do, mi. Respira. Lá, sol, 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 lá, si, lá, mi. Acabou. Tem um probleminha de pegar o do aqui e o lá aqui na frente. Mas quando você tiver com a mão aqui no mi, você já vem com o dedo pro do. E já vai esticando o dedo três pro lá aqui, ó. Tá? Tá bom? Então já tenta botar os dedos quase... A melhor forma da gente aprender bem, tocar bem a introdução, é já ir esticando os dedos, vai colocando cada dedo em cima da nota. Tá? Isso é técnica. Com o tempo a gente vai treinando, isso aí vai melhorando. Ixi, seis é difícil. O sete, gente, a introdução do sete ela não é difícil. Só que ela tem um cisinho aqui. Esse dedão. Né? Mas se vocês treinar bastante, vocês aprendem. Vamos lá? Mão na posição. Pedal na altura correta. Dedo, ó. Dedo um aqui. Dedo quatro já tá aqui, ó. No sol, ó. Vamos lá? Si, si, so, 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 la, so, fa, so. Me despira. Si, si, fa, fa, pa, la, so, fa, so. Nenove. Si, si, sol, 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 lá, sol, fá, sol Mi, respira Si, si, fá, 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 lá, sol, fá, sol Mesma técnica O dedão tá no si aqui e o dedo aqui tá no sol Porque nessa troca aqui que a gente se perde Vou pegar o Mi e meu dedo já vai pro si Já tá aqui E o dedo 3 onde é que tá, já tá no fá Quando o dedo tá muito longe, não custa nada você dar uma olhadinha rápida Pra ver se realmente o dedo tá em cima da nota Mas que não se torne um costume Tá bom? Rapidinho assim, dá uma olhadinha Tô no si, bota o dedo no sol Deixa eu ver se tá realmente, tá pronto Isso te dá mais segurança na hora de tocar Mas que não seja um costume de você fazer isso Só se a nota estiver muito longe Se a nota estiver perto, vai embora Pra você ficar olhando Pra não criar um costume de ficar olhando toda vez Deus abençoa Até nosso próximo vídeo Treinem bastante Vocês viram que todas as introduções O que que a gente fez? Falou o nome da nota Tá bom? Deus abençoa